Gustavo Lima arrastou uma multidão em Aparecida de Goiânia. A segunda noite do Aparecida é Show foi animada. A tradicional queima de fogos anunciou a abertura do rodeio. 27 peões disputam até o próximo domingo R$ 15 mil em prêmios. O público foi conferir de perto o show de montaria e, claro, a plateia foi a caráter. Tem que ter o estilo, né, para comemorar. Olha aqui o cinto, gente, olha o estilo. Muito louco. Muito. Chapéu. Como que foi que você escolheu? Como é que é, me conta. Ah, estava lá em casa guardada e resolvi tirar do armário, né. Que bota mais linda. Quem foi que escolheu? Meu avô. Seu avô que escolheu essa bota? Você gostou? Sim. Mas a principal atração da noite e a mais aguardada pelo público foi ele, o embaixador. Dez anos que a gente começou de sucesso e agora está voltando. Cada vez mais essas pessoas nos surpreendendo. E um público dessas, quase 70 mil pessoas na quinta-feira, né. Só tenho que agradecer a Deus mesmo, ao público do Estado de Goiás, não só de Aparecida também, como ver gente do Estado de Goiás inteiro, de Goiânia, né. E o público carinhoso de Aparecida de Goiânia, no Aparecida Show, completando 97 anos. Pela primeira vez, o filho mais velho do cantor, o Gabriel, participou do show com o pai. É a primeira vez que eu trago ele no show e ele já se comportou como praticamente um artista, né, como cantor. E acho que foi bacana demais. Estar cantando aqui perto de casa, do ladinho de casa e poder também trazer a família para participar. A segunda noite do Aparecida Show foi um sucesso com recordes de público. Pelo menos 70 mil pessoas vieram na festa que comemora os 97 anos da cidade. Um evento de fato realizado para as pessoas, para o povo de Aparecida. Portões abertos, uma multidão comparecendo, shows de altíssimos níveis, uma organização impecável. E eu, assim, só temos que parabenizar e principalmente parabenizar nossa querida cidade de Aparecida de Goiânia. Uma cidade hoje universitária, geradora de empregos. Uma cidade que está contribuindo para com Goiás e para com o Brasil. Portanto, estão todos os aparecidenses de parabéns. Aparecida é uma cidade pujante, que cresce mais e representa o crescimento do nosso estado. Então, eu quero parabenizar essa cidade, todos os envolvidos do nosso serviço, o prefeito, o povo de Aparecida, a Record, está sempre nos melhores festas, nos melhores eventos, tanta cobertura que a população quer. Sucesso absoluto, recorde público da festa. Muito feliz de poder proporcionar isso à minha população. festejando esses 97 anos de história, com um grande show, mas não parou, hein? Nós temos ainda, até domingo, curtindo essa festa, todos os dias, portões abertos. Vem você, vem curtir com a gente. Vem junto conosco comemorar esses 97 anos dessa história muito linda de Aparecida. E se eu me entregar, sou uma noite apaixonada e ela tem razão.